Ela se arrumou toda para aparecer na entrevista. Sempre cercada pelo carinho da família, a dona Marina, de 91 anos, é mais que uma vencedora. Ela teve um quadro com três AVCs, ela teve várias pneumonia durante esse tempo, e ela teve uma lesão no intestino, teve um coágulo no cérebro, enfim, foram várias, de fato, várias intercorrências que aconteceram desde março. Apesar de tudo isso, veio o diagnóstico de coronavírus. Mais de duas semanas lutando bravamente. Um hospital foi montado em casa, mas forte, nem precisou de tudo. Ela nos surpreendeu, e mesmo com todas as complicações advindas do AVC, ela conseguiu passar pela doença em casa, fazendo fisioterapia respiratória, em uso de oxigênio, fazendo acompanhamento online direto. Mas Deus manifestou o poder dele, a gente chora toda noite, e ele fez um milagre na vida dela. Então, assim, a gente fez a nossa parte do homem, mas eu creio que a maior parte na cura dela foi a mão de Deus mesmo sobre ela. Além da fé, outra coisa que ajudou muito a dona Marina a se recuperar bem rápido foi a fisioterapia pulmonar. Três sessões todos os dias, que continuam até hoje. Agora, o objetivo principal é retirar o quanto antes a sonda. A fisioterapia, ela vai ajudar basicamente a fortalecimento da musculatura respiratória, né? E consecutivamente, o paciente, ele vai ter mais força pra deglutir. Dona Marina agora voltou com suas atividades favoritas. Olhar as redes sociais e assistir a vídeos de tango na TV. Mesmo baixinho, ela faz questão de reforçar como se sente. Que susto, né? Cuidados, força, fé. Mas tem um remédio nessa história que fez o maior efeito. O amor da neta Mariana, que deixou São Paulo pra cuidar desse pingentinho. É como ela chama a avó. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. De ver ela bem. É a coisa mais feliz que eu tenho. É a coisa mais feliz que eu tenho. É a coisa mais feliz que eu tenho. Obrigado.